Você sabia que alimentos que não estragam vão estragar a sua saúde? Vão estragar você? Exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Os aditivos alimentares que a gente nem imagina presentem um monte de alimentos, ai que delícia, gostoso, a gente nem imagina o estrago que ele está causando na nossa saúde. O preço é muito alto que se paga quando se usam. Produtos alimentícios, alimentos que não estragam, o preço é alto para a nossa saúde. Meu nome é Juliano Telles, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância da gente separar o joio do trigo, da gente detectar o que é alimento de verdade e o que não é. Por que? A gente não sabe, pessoal, mas a indústria alimentícia, eles têm interesse de vender o produto deles e para isso eles colocam coisas sensorialmente maravilhosas que você coloca na sua boca e você tem vontade de comer cada vez mais aquilo. Eles vivem disso, faz parte do show. Só que isso é bom para a nossa saúde? Não. Aí que está o negócio. Não é bom. Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático, tá? O xarope de milho invertido, ele é muito mais doce do que o açúcar. Bem mais doce. E muito mais barato. Então é isso que é usado para conservar alimentos, é usado para adoçar bolacha, adoçar tudo que a gente compra em supermercado, que não estraga, tem lá xarope de milho invertido. E a gente até imagina que seja açúcar, mas não é no refrigerante, xarope de milho invertido. Quando você come um açúcar, o açúcar é a sacarose. Ele tem uma molécula de glicose e frutose que precisa ser digerido, né? Precisa ser quebrado no nosso intestino isso. Quando você usa o xarope de milho invertido, que eles usam na indústria farmacêutica, a gente nem imagina que eles usam, mas a gente acaba consumindo isso. Não é 50% glicose, 50% frutose como açúcar, é 55% frutose e 45% glicose. E eles não têm uma ligação que necessita de gestão do nosso intestino. Não existe isso. Então rapidamente é absorvido. Há aquele pico de glicemia lá em cima, a insulina lá em cima, e muitas vezes as pessoas têm até hipoglicemia reacional. Então a pessoa come e daqui a pouco começa a ter tremor, começa a suar gelado e tem que comer novamente. Então forma uma montanha russa. Outra coisa que a gente encontra, um monte de molhos, temperos, gelatinas, molho de soja, é o quê? Glutamato monossódico. Isso aí é uma das principais causas de enxaqueca. Assim, é absurdo o negócio desse. Ah, mas dá um sabor, Juliano, é uma delícia. Eu como um produto com glutamato monossódico, eu coloco lá na minha comida. Nossa, abre o meu apetite. Inclusive, isso muitas vezes é... Como é que eu posso dizer para vocês? É a narrativa que muitos profissionais da saúde, inclusive, acham que devem colocar na comida das pessoas que estão com dificuldade de se alimentar para melhorar o apetite dessa pessoa. Quer dizer, você dá uma coisa ruim para aumentar o apetite? Não, né? Não pode usar um negócio desse. Esse produto, o glutamato monossódico, ele aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, porque ele causa uma hipoglicemia reacional e facilita a entrada de produtos, o glutamato dentro do cérebro, diminuindo a produção de antioxidantes dentro do nosso cérebro, fazendo com que tenha morte de neurônios. Isso não é bom, pessoal, para a nossa saúde. Fora isso, né? Fora isso, a gente vê no nosso dia a dia, adoçantes. Quantos produtos diet, light, que a gente encontra por aí, que está cheio de adoçantes que nos fazem mal, educorantes que nos fazem mal para a saúde. Esse dia eu atendi um paciente, ele me falou, Juliano, ganhei um ovo de Páscoa diet. Nossa, maravilhoso, gostoso. Só que depois que eu comi esse ovo de Páscoa, a minha barriga parecia um tambor, parecia que eu fiquei grávida, de tão distendida que eu fiquei. Por quê? Eu falei, qual que era o adoçante que tinha? Ela não sabia me dizer. Mas provavelmente tinha o xilitol ou eritritol, que é um poliol que causa muitos gases na barriga. São os foodmaps, alimentos fermentáveis. Então você come um negócio, que já tem um monte de conservante, um monte de coisas que não estragam, né? E ainda tem um adoçante que vai te fazer mal. Ah, Juliano, mas como é que eu vou viver no mundo de hoje sem ir no supermercado, sem comprar produtos que não estragam? Pessoal, é possível viver assim, é possível você fazer seu molho de tomate, é possível você fazer sua ervilha natural, não comprar enlatada a sua ervilha, seu milho verde, é possível você fazer de uma maneira caseira na sua casa. Você compra o milho e faz. Para que comprar enlatado? Ah, para ganhar tempo. Você ganha tempo hoje para perder tempo depois, porque daí você vai ficar doente depois. Então, a matemática, eu não consigo entender isso. Pessoal, todas as vezes que a gente coloca coisas artificiais na nossa boca, esses aditivos alimentares, eles diminuem a permeabilidade intestinal, aumenta a probabilidade de a gente adoecer, de você ter doenças autoimunes, aumenta a probabilidade de você ter doenças mais severas, mais graves, diminui a sua produção de energia. Eles têm uma ação puxando o seu freio de mão, pensando a nível de mitocôndria, onde é a nossa máquina energética, a nossa máquina energética não funciona adequadamente. Você está puxando o freio de mão do seu carro, o seu carro não está conseguindo andar para frente adequadamente, porque você está usando produtos que não estragam, que estão acabando com a sua saúde, mas você nem imagina por que você está cansado, por que você não consegue ter concentração. Aí você quer tomar um suplemento para melhorar a sua concentração, mas é você que está sendo puxado para trás, porque às vezes a gente nem percebe. A gente está sendo induzido daquela maneira subliminar, que você nem vê, está sendo entre aspas assim, você está sendo levado, levado igual um cordeirinho, sendo levado. E aí você acaba que não sabe por que você adoece. O que vocês têm que entender, pessoal? É impossível a gente ser 100% no dia atual. Não dá para ser 100%, mas dá para a gente melhorar muito, muito. É possível sim a gente ter uma vida saudável. É possível sim. Existem muitos lugares que vendem coisas boas, coisas naturais. É possível a gente em feiras livres encontrar coisas boas. A gente só precisa ter um olho para isso, ter essa noção para isso. Essa é a dica que eu queria dar para vocês, pessoal. Você quer ter saúde? Quero, Juliano, quero ter saúde. Cuidado com o que estão oferecendo para você. Nem tudo que reluz é ouro. Pense bem. Se é muito gostoso, muito saboroso, diferente do habitual, cuidado, tá? Vai te prejudicar. Vai prejudicar a sua saúde. Grande abraço para vocês. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho